Celulares e tablets, há quase 10 anos no bairro de Niu, bem ao lado do terminal de ônibus, é a Articel Celulares. É isso aí, Fábio. Venha para a nossa loja, já temos quase 10 anos no mercado, trabalhamos com toda a linha de celulares, toda a linha de acessórios, temos o melhor em tecnologia de última geração para o seu aparelho, temos a melhor assistência do mercado, venha conferir que nós vamos satisfazê-lo. E para esta semana, tem promoção, olha só que super oferta. Para esta semana, na Articel Celulares, tem capa para o seu celular, mais película de vidro, por apenas R$ 30,00. É a capa do seu celular, mais a película de vidro, por apenas R$ 30,00. Isto mesmo, não dá para perder. Para esta semana, tem celular Xiaomi Redmi 6A, por apenas R$ 699,00. Só R$ 699,00. E para fechar o pacote de ofertas, nesta semana, tem o celular M8 Lite, incrível, top por R$ 1.290,00. Só R$ 1.290,00. Este aparelho é incrível, está com preço muito bacana. Dá para fazer com parcelamento no cartão em até 10 vezes. E Robson, me fale um pouco mais. É isso aí, Fábio. Este aparelho é um aparelho top, é um excelente aparelho smartphone, um dos melhores do mercado. O aparelho com 4 GB de memória RAM, 64 GB de memória interna, ótimo para o dia a dia, para o trabalho. Para quem gosta de jogos, um excelente aparelho. Venha conferir. Articel Celulares. Porque celulares e tablets é aqui, na Articel Celulares. Inscreva-se. Inscreva-se. Tchau, tchau.